Comece separando três pedaços de papel para o desafio corte e dobra. Você pode utilizar uma régua para facilitar as marcações. No primeiro pedaço você poderá fazer três cortes e três dobras. No segundo pedaço você poderá fazer quatro cortes e duas dobras. No terceiro pedaço você poderá fazer sete cortes e seis dobras. Observe se as suas esculturas encontram algum equilíbrio. A partir das formas criadas é possível identificar alguma figura. Dependendo do ângulo que estiver observando, quantos desenhos e linhas você consegue encontrar. Explore a sua criatividade para pensar outras variações de cortes e dobras. Explore a sua criatividade para pensar futuramente.